Bom dia aí pessoal, como você está? Vamos começar batendo de dote, mas espera aí, vai ser com isso aqui mesmo? Tô pensando na análise. Ah, vai ser com isso aqui mesmo, vamos lá. Ah, tem a doidona ali de água, mas se só sobrar ela, eu acho que tá bom. Meu pai amado, que eu não dei coisa ali na outra. Uhum, uhum. Fazer isso aqui. Ok. Ok, isso aqui me preocupou um pouco, velho, porque matou justo o boneco e não podia que era a Nora, velho. Rosto a Nora. Vendo aqui agora o que eu faço. Bater nele pra tentar pegar a turno. Aham, aham. Espalha o debuff, pelo amor de Deus, não! Meu Deus do céu, falhou dois glancing aqui. Mas calma, calma, calma. Tá indo bem agora. Outro stun. Vai, Rika, confio em você, Rika. Na verdade, eu não confio nela, não. Ah, cacildas! Nossa senhora, começar com emoção, primeiro ataque de Sige aqui da Season. Vamos lá, deu tudo certo. Trush aí, confia. Clive aqui, a Mihiang desmonta a Narsha. Aí depois a Siri mata a coisa ali. Ok, vamos lá. 67K. Ui, que medo! O que é que faz isso aqui? Mata aqui. Guarda cura. Guarda cura. Ele vazou o skill 2 mesmo. Não vou tirar ainda também, não vou curar, por causa que eu prefiro que ele foque a Mihiang, se for pra focar alguém. Tá pra safe. Mais terceiro clive do dia. Ah, vamos lá. Time de Jultan e Tetra Wind, né? O Jultan muito tanque aqui, como vocês podem ver. Eu espero que dê tudo certo, né? Eu passei mal contra esse time, só que tinha um Vrita da última vez. Aqui é um Danu. Danu conhecido aí por tomar counter de Jultan. Vamos ver então, como vai ser. Até agora tudo bem. Se eu tivesse que escolher um pra matar, seria realmente ela mesmo. Se eu tivesse, né? Não vou gastar ainda meu coiso. Hum, mas se eu tivesse que gastar uma coisa aqui... Hum... Nele, vai. O escudo do Wind tá fazendo hora... Olha esse, não. Tá, tipo, trabalhando bem, quer dizer, né? O coisa dele, ele se matou já no Jultan. Pelo menos isso tá servindo. Eu vou matar ele agora? Deixa, vai. Melhor. A diferença, né? Que é muito mais fácil matar... Danu do que matar Vrita também. E... Finalmente, vai. Acabou aqui. Pronto. Não foi lá 100% safe, né? Podia ter ido de cleave, talvez, com isso aqui. Mas tá bom assim, vai. Tá bom. Taquezinho de Camilla básico, né? A questão aqui é só... Deixa eu colocar antifogo no Kaid, que vai precisar. Opa! Antifogo só 7%. Que novo. Vamos botar aqui antifogo. Ah... Belial tá tudo bem. Hum... Anti... O que eu coloco nela? Eu não faço ideia. Ah... Pode ser qualquer coisa. Anti-luz, anti-dark. Não faz muita diferença. Ah, vamos lá, né? Belial é bom. Esse time dá dó de usar Camilla porque dá pra ganhar disso aqui de Molong, eu acho. Sei lá, né? Coisa que a gente fica pensando. Dá pra ganhar isso aqui de Molong. Que dó ter que gastar meu Belial com um time, sei lá, de backline. Olha lá, olha o dano do meu Belial, velho. Só um hit de primeira esquina, tirou metade da cabida do boneco ali. Olha só, outro hit, vamos lá. Uhul, tirou mais da metade da vida. Se eu tivesse dado que o 2 tinha matado, velho. Que dó. Eu odeio gastar ataque bom com defesa que dava pra gastar ataque mais fraco. Aqui é uma das maiores questões de Siege, né? Você ficar tendo que fazer os cálculos de quando você vai gastar ataque bom, quando você vai poupar o ataque, entendeu? Aliás, pra que que eu tô usando o Belial aqui, velho? Eu não sei pra que que eu tô usando o Belial. O Belial nem morreu. Opa! Finalmente. Eu falo, o Belial nem morreu até agora. Finalmente, né? Morreu. Vamos lá. Ele mata o bicho ali e depois a gente mata... É. A gente mata a Célia na porrada e depois ele revive e a gente mata o... Coisa ali. Nossa, ela curou ele. Ah, não matou. Não matou ele. Mas não matou, obviamente, porque ele curou, né? Ele só deu Ignore... Não deu Ignore Defesa 100%. Nossa, tá tanque, viu, menino? Bom, vamos lá matar. Acabou. Nossa, que difícil ataque. Caramba, que dó de ter que gastar um Camila Belial nisso aqui, vai. Que dó. Vamos lá. Nós contra o Exódia aqui, né? O Exódia... Exódia acho que consegue ganhar disso aqui. A questão é quem que eu mato primeiro aqui. Acho que vai ser a Nana. Ah, se eu escolher a Nana pra matar primeiro, não acho que vai ser tão ruim assim. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Hum, tem uma coisa que eu tava parando pra pensar. Que... Que... Nessa forma que ela tá canhária toda vez, né, velho? Se ela tá canhária toda vez, eu não posso deixar ela ficar nessa forma. Nossa, ela é muito squish! Caramba! Ela morre muito fácil. Tudo bem. A gente rouba aqui. Então, mas o que eu tava falando é que ela... Nossa, ela morre muito fácil. Eu não devia ter gastado isso aqui agora, velho. Devia ter esperado um turno. Droga! Ela morre muito fácil, velho. Será que eu devia focar ela em vez da... Eu não sei se ela tá... Acho que ela perde, né? Ah, ela perde 50% do HP na outra forma. Ela tá... Como ela ataca muito em área, ela gasta muito a stack do Vildenure muito rápido, né? Tem isso também. Ah, ok. Acaba de matar aqui a Nanna. Morra, Nanna! Pronto. Não, Nanna. Nossa, tá muito papel. Olha só isso aqui. Um hit só do Wind. Ele bateu tudo isso aqui. Tá doido? Eu já vi uns vídeos dessa garota demônio, né? Tá até interessante até, mas acho que... Eu vi um ataque e ela foi subestimada, então. Sei lá. Está realmente boa? Ah, aqui só fica dando ataque básico, né? Exódia. Não tem como perder. Ai, que saudade do meu Exódia. Eu ainda tenho mais uma... Eu nem lembro se eu ataquei de Siri ou não nesse vídeo. Mas eu tenho várias, Camila. Tem Exódia. Tem Acroma, velho. Pra usar ainda. Tem Siri. Nossa senhora, o que não falta é compra pra usar ainda, hoje. Vamos lá. Gordão morreu. Pro próximo ataque. Vamos lá. Siri, Adriana e... Isso aqui, né? Será que eu devia botar um 7-wheel nele? Ah, não é como se... Tá bom, vai. Vou botar um 7-wheel, vai. Tô com medo. Eu não preciso de 3-7 fights também, então... Tudo bem, vai. Aceito botar um 7-wheel, pelo menos. Ah, botar antifogo. Até esqueci de ver isso aqui, cara. Antifogo genérico aqui. Dana adicional, porque o boneco não tá dando dano com porcaria nenhuma, né? Qualquer dano adicional aqui. Ah... Até Siri... Aumento de speed, aumento de speed aqui, tem até 26. Ok, dano adicional, dano adicional... Acho que tá bom. Ok, eles não são muito rápidos, como vocês podem ver aqui. A única questão que poderia acontecer realmente é... A questão é... Análise. Quer saber? Fazer isso aqui logo. Eu precisaria buffar nesse turno? Tava pensando. Mas não preciso, não. Ah, como o Siri tá quebrado, velho. Desculpa o grito. Mas é que Siri tá muito quebrada, velho. Não dá. Esse boneco tá quebrado. É a Sonya 2.0, mano. Mata tudo. Não importa o elemento. Não importa nada. Só mata. Ô boneco bão. Último ataque do dia. Bora inventar moda, né? Vamos matar Shazam com a Siri. Aqui nessa velocidade. Dano sobre luz. Acho que tá de boa. Aqui dando... Aumentar a velocidade, né? Porque não sei contar a speed do cara. Antifogo. Porque essa Lora vai ter que tancar esse Tessarion. Meu Deus do céu. Esse ataque... Tem tudo pra dar errado isso aqui. A Lora morrer e... Sabe? O defense break ali e tal. Ah, vamos lá, né? Começa aqui. Meu Deus do céu. Eu tô jogando antes, cara. Eu não sincronizei isso aqui. Como assim? Adminei a speed do cara. Ah, era aumento de buff de speed que eu não tomei em conta. Era aumento de buff de speed, cara. Eu não me venho em conta isso aqui. Eu preciso acertar um glance nele. O quê? É só um turno de... É um turno só de... De buff de speed, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu pai amado. Eu... Fiz tudo errado aqui. Bom, eu não posso bater aqui, né? Amálise. Ataque... Defense break. Ok. Mata aqui. Matou. Papum. Outro buff de speed, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. Let's go. Let's go que eu não ferrei tudo ainda. Eu esqueci de levar em conta. É porque quando vocês... É porque tipo assim, se vocês virem a barra... Ele tá com slow. Tem que dar muito dano a ele. Mas tem que dar muito dano. Dei muito dano, tá bom. As coisas aqui, tá bom? Ok. Deixa eu tentar explicar pra vocês. É por causa que ela tá com tipo mais 26 de aumento de buff de speed. O Galion tava... O Galion tem base speed maior do que ela. E o Galion tinha tipo 219 de speed somado. Ela tinha tipo 216. Ele tinha 3 a mais. Mas mesmo assim, por causa do efeito de aumento de speed... Ela ainda... Nossa senhora! Tipo assim, eu gostei desse ataque, mas... Eu podia ter dado tanto errado isso aqui, mas tanto errado... Meu amigo! O que que eu fiz aqui? Vai, foi divertido. Vai, foi divertido. Porque... Ela é uma boneca divertida. Vamos ficando por aqui então. Nossa, esse último ataque era tudo errado, velho. Eu não testei a sincronia, velho. Eu só fui atacar, entendeu? Mas foi legal. Foi divertido, né? Foi um pouco exótico aí. Vamos ficando por aqui então. Obrigado aí galera. Até mais. Bom, eu só tô gravando porque tão falando oi aqui então. Só pra mostrar. Então eu vou ficando por aqui galera. Último ataque foi zoado, velho. Nossa senhora, velho. Olha só. Não, eu tirei as runas, né? Nossa, velho. Quase que eu... Logo tudo a perder por causa de sincronia de speed, né? Precisava prestar mais atenção. Porque agora os artefatos melhores aqui na... Olha que bonitinha ela. Essa skin sem collab. Da Higna, né? Nossa, tem que acostumar com esse nome. Da Higna agora aumenta o de speed dos dois lados, né? E isso a causa tendo problema na sincronia às vezes de mob. Porque embora pode parecer óbvio. Ah não, mas eu tô com uma speed de diferença aqui de quatro pontos. Sem contar que o galho não tem speed maior. Só que eu esqueci do artefato, né? Tava só pensando no dano no artefato. Mas não lembrei que também zoou um pouco a sincronia. Eu vou ficando por aqui então. Obrigado, galera. Até mais.